Esse é o Didi Pega da Ilha, o astro do momento Para a Amarelinha e a Cari, para a Paz e o Dengue, Camara Vila Aliança Pode vir dar mó lazer, mas olha só de olho o palco, tranquilão é receber O armamento é forte, bota a cara pra surfer, oi para a Paz, a firma é rica A Cari é campeão, e na Vila Aliança, os mandos tá de padrão, se escoa O vinho é tentar, de rajada vai tomar, que na favela é chefe, o barulho do batal Olha, olha só rapaziada, então deixa eu falar, quem tá passando a visão Sou eu o emissidor, bota o dedo pro alto, quem é de fechar a vera Quando eu falar que é um bicho, porra, geral fala assim como é E dos dois é o caralho, eu vou falar pra vocês, cante igual homem, filho da puta Aqui em Camara, lá no Rebo, a Vila Aliança Sabo de Camara, vamos se guiar, se for na rua, guia Amarelinha e a Cari Parapaz e o Dengue, Camara, Vila Aliança Pode vir, tá mó lazer, mas olha só, te doi o papo, tranquilão é receber O armamento é forte, bota a cara pra surfer, oi para a Paz, a firma é rica A Cari é tranquilão, e na Vila Aliança, os mandos tá de padrão, se escoa O fim é tentar, dia já não vai tomar, que na favela é pega o barulho do agar Olha, olha só rapaziada, então deixa eu falar Quem tá passando a visão, sou eu, Emíso e Torra Bota o dedo pro alto, quem é de fechar a vera Quando eu falar que é o bicho, porra, geral fala assim como é E dos dois é o caralho, eu vou falar pra vocês, cante igual homem, filho da puta Aqui, Camara, lá no Rebu, na Vila Aliança Sabor de Camara, lá no CDA, se for na rua, guia Se for na Coreia Esse é o DJ PH da linha, o anstro do momento Pode, 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 pode